Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos o médico psiquiatra Dr. Regis Chachamovic como nosso convidado. Tudo bem, Regis? Como é que você está? Tudo certo. Tudo bom com vocês? Obrigado pelo convite, gente. O prazer é nosso de ter você com a gente aqui hoje, Regis. E vamos começar, então, te apresentando para o pessoal que está nos ouvindo. Conta a sua história para a gente, como começou a se interessar por medicina, por essa sua área de atuação e, num segundo momento, até pelas estratégias baixas em carboidratos. Então, vamos lá. Minha formação é em medicina e eu fiz medicina já com a vontade de ser psiquiatra, desde a época da faculdade. E a minha primeira paixão era pela psicanálise e é o que continua. Eu fiz a formação em psicoterapia psicanalítica assim que eu saí da residência em psiquiatria e continuo praticando, tenho meu consultório de psicoterapia até hoje. E, ao mesmo tempo, fui fazendo o que a gente chama de psiquiatria clínica, aquela psiquiatria de diagnóstico, de tratamentos mais objetivos, remédios, que é, basicamente, a ferramenta que a gente aprende a usar na formação em psiquiatria. Então, essa foi a minha prática. Eu me formei na residência em 2006. Até o ano de 2014, eu não sabia da existência de low carb. O que a gente tem na faculdade de medicina sobre nutrição é muito pouco. Na residência em psiquiatria é, literalmente, zero. A gente não se estuda a influência da alimentação na saúde mental. E a minha descoberta da low carb foi por uma via pessoal. Não tem nada a ver com a minha prática profissional. Foi através da minha esposa, que sempre teve o diagnóstico de ovários policísticos e sempre ouviu, desde a adolescência, pré-adolescência, que ia ter muita dificuldade em engravidar quando quisesse. Ele tomou o anticoncepcional oral como forma de tratamento, entre aspas, das manifestações da SOP. Quando a gente decidiu engravidar, em 2014, ela consultou com um endocrinologista e ele fez a conduta padrão. Prescreveu metformina, uma medicação que se usa para o diabetes, que ela tomou, não se adaptou bem, teve uma série de efeitos colaterais, parou de tomar. E aí começou a pesquisar. Ela é nutricionista de formação, não trabalha mais como nutricionista. Nessa época ela viajava para trabalhar duas semanas por mês. Em uma dessas viagens, um dia a gente estava conversando por telefone à noite e ela disse, ó, pesquisei aqui e vou começar uma dieta low carb amanhã. E eu, na minha reação esperada, do meu conhecimento até aquela época, eu disse, não, como assim, dieta low carb, você está maluca, isso não vai funcionar, isso vai ser ruim para ti. Mas ela estava convicta, ela fez a pesquisa dela e estava convicta. Então eu pensei, não me resta nada a não ser pesquisar também. E aí comecei a ir atrás. E aí, bom, realmente a gente viu que tinha muita coisa publicada sobre dieta low carb, inclusive para infertilidade relacionada a ovários policísticos. Nós dois resolvemos, então, começar a dieta e funcionou super bem. Em menos de seis meses ela estava grávida, sem nenhuma manifestação clínica de ovários policísticos. Nós dois perdemos peso, que era uma coisa que os dois tinham muita dificuldade de conseguir, mesmo com as dietas tradicionais, seguindo as orientações, sendo disciplinado, fazendo atividade física. Então foi possível para nós dois perder peso. E a partir daí, então, eu me interessei por essa estratégia e comecei a estudar. Mas muito de curioso, muito para a minha satisfação pessoal. Eu comecei a adotar esse tipo de alimentação para mim, mas mantinha a minha vida profissional independente disso. Não imaginava que isso pudesse entrar na minha prática. Mas fui cada vez mais estudando, me interessando, vendo, ouvindo muitos podcasts. Daqui, muitos podcasts de fora, estudando artigos, vendo muita coisa no YouTube, pesquisando vídeos, apresentações. Até que eu comecei a me interessar muito pela área da medicina metabólica. Diabetes e obesidade, especificamente. E há dois ou três anos atrás, então, resolvi que essa poderia ser uma área de atuação. Uma coisa meio incomum para um psiquiatra querer entrar por essa linha. Mas era uma coisa que era tão fascinante para mim que eu disse, pô, eu vou por aí. E comecei a fazer alguns cursos. Primeiro, alguns cursos online, uns cursos de fora, cursos muito bons. Da Nutrition Network, que é uma organização grande e com muitos nomes de nome na área. Então, fiz alguns cursos de reversão de diabetes, de obesidade, de low carb na prática clínica. Depois, fiz o curso aqui do Souto e do Bomeni, que é um curso excelente, que é uma referência para nós. E a partir daí, então, comecei a implementar isso na minha prática. Adotar isso para tratamento de disfunções metabólicas, obesidade e diabetes, principalmente. Mas nunca imaginei que isso pudesse ter alguma aplicação para a saúde mental. Até essa época, dois anos atrás, mais ou menos, eu achava que, bom, diabetes, obesidade, ovário policístico, coisas dessa linha, eu sei que se beneficiam. Até que eu, nas minhas pesquisas, encontrei dois psiquiatras americanos, a George Ayd e o Chris Palmer, que já trabalhavam com essa abordagem cetogênica e low carb em psiquiatria. E aí, então, a minha cabeça abriu. Foi um mundo novo que eu jamais imaginava. E aí entrei de cabeça nisso, comecei a pesquisar. Entrei em contato com eles por e-mail e eles, para minha surpresa, responderam os meus e-mails. A gente trocou informações, conversei com ela, ela se interessou por conversar comigo. Disse que queria conhecer, saber quem eu era, algum psiquiatra no sul do Brasil que estava interessado em adotar isso. Então a gente conversou durante quase duas horas, informalmente, assim, para trocar experiências, e para ela, me passar a experiência dela, para eu contar a minha história para ela, que ela queria saber. E aí, então, comecei a pesquisar mais isso e entender que isso tem um papel muito grande na psiquiatria, um potencial enorme. E aí, então, eu fui fazer cursos na área, fiz um treinamento recente com ela, com a George Ayd, que é espetacular, viando muitas palestras, estudando artigos e começando a implementar isso. E, bom, é onde eu me encontro hoje, com a minha prática de psicanálise mantida, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, com a minha prática de low-carb e cetogênica para essas funções metabólicas, e agora também para doenças psiquiátricas. Legal, Regis. Então você foi descobrindo, ao longo do processo, várias das aplicações de dietas mais baixas em carboidratos, né? Desde os ovários policísticos até a perda de peso, que foi um efeito colateral benéfico aí, no caso de você, da sua esposa, e chegou na questão da psiquiatria. Mas não necessariamente usar uma dieta, por exemplo, cetogênica para tratar questões psiquiátricas ou mentais é uma coisa necessariamente nova, né? Você pode falar um pouquinho da história desse tipo de dieta? É verdade, não é nada novo, apesar do que a gente ouve muitas vezes, né? De que seriam dietas da moda, a gente sabe que não é assim. A dieta cetogênica, ela tem 100 anos de aplicação para epilepsia. No começo, em epilepsia, em crianças. Então era uma abordagem comum, especialmente antes do surgimento das medicações, dos anticonvulsivantes, no começo da década de 1920. 1920, o que se sabia nessa época era que essas crianças que tinham epilepsia, mesmo com epilepsia de difícil controle, elas, quando ficavam em jejum, a tendência era que as convulsões parassem, diminuíssem muito ou parassem. Isso era uma coisa que se sabia nessa época. Então, o uso terapêutico da dieta cetogênica, que começou nessa época, 100 anos atrás, quer dizer, é bem antigo, foi justamente uma maneira de mimetizar, de imitar os efeitos metabólicos que o estado de jejum provocava. Efeitos saudáveis, efeitos benéficos. Bom, a gente sabe que a psiquiatria e a neurologia tem uma interface, a divisão entre psiquiatria e neurologia é muito mais didática do que prática. Várias das doenças neurológicas têm características fisiopatológicas parecidas, ou bastante parecidas com as doenças psiquiátricas. Então, o uso das abordagens cetogênicas ou de restrição de carboidratos para neuropsiquiatria é uma coisa antiga, bastante antiga. Certo, Regis. E nesse âmbito, quais seriam algumas dessas condições neurológicas que podem ser tratadas, curadas, ou no mínimo melhoradas, com uma alimentação baixa em carboidratos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela é uma pergunta em que a resposta está sendo construída com o tempo. E a resposta está sendo cada vez mais ampliada com o passar do tempo, porque a gente vai descobrindo novas aplicações para abordagem low-carb cetogênica. Então, a epilepsia, como a gente estava comentando antes, é uma que já se sabe há muito tempo, está muito bem estabelecida. A doença de Alzheimer, por exemplo, é um campo muito promissor para a aplicação da dieta cetogênica. Primeiro porque a gente sabe que a fisiopatologia do Alzheimer tem características para as quais a dieta cetogênica é muito eficiente. Segundo porque os tratamentos medicamentosos disponíveis têm um efeito muito pequeno, muito, muito pobre. se consegue muito pouco com os remédios disponíveis para o tratamento de Alzheimer. E terceiro porque as pesquisas que já existem, elas estão apontando para a mesma direção, que é a direção do benefício potencial da dieta cetogênica para o Alzheimer. Então, recentemente saiu um ensaio clínico randomizado, cruzado, interessante. O mesmo grupo faz duas abordagens, faz primeiro uma, depois outra. Dieta cetogênica e depois uma dieta padrão que mostrou benefícios significativos, estatisticamente significativos, para diversos sintomas do Alzheimer. A gente sabe, por exemplo, que enxaqueca é uma condição muito frequente que tem boa resposta à dieta cetogênica. E aí, puxando mais para a parte da psiquiatria, bom, aí o mundo se abre. Depressão e ansiedade, que é o grosso, do que se vê em psiquiatria hoje em dia, são condições que cada vez mais a gente vê que melhoram, costumam melhorar às vezes muito com a dieta cetogênica. Além de doenças menos frequentes, mas muito graves, como esquizofrenia, por exemplo. Existem relatos de casos, séries de casos, pequenos estudos piloto de melhoras às vezes impressionantes. Em casos de esquizofrenia, transtorno bipolar é outra condição que também tem muito potencial de melhora. Então, isso está aumentando. Essa lista vai aumentando. A gente provavelmente com os próximos anos vai descobrindo cada vez mais condições neuropsiquiátricas que podem se beneficiar bastante da cetogênica e da low carb. Perfeito, Regis. E dentre essas condições que estão sendo estudadas e que podem ser melhoradas com a alimentação low carb e cetogênica, será que a gente poderia incluir aí também depressão ou mesmo autismo? Então, ótimo. Autismo eu até esqueci de falar na última pergunta, mas certamente autismo tem trabalhos mostrando e experiência de profissionais que trabalham com cetogênica e autismo. Isso tem relatos abundantes, muitos relatos. É uma condição que, parecido com o que eu estava dizendo para o Alzheimer, também o potencial fica especialmente grande porque as intervenções que se têm disponíveis têm um efeito muito pequeno. Não existem remédios específicos para autismo, por exemplo, porque o que se faz tradicionalmente, pelo menos, da parte médica é tratar o que seriam as manifestações comportamentais do autismo. Então, sintomas de agitação, de agressividade, por exemplo, se tenta tratar com remédios. Não existe nenhum tratamento específico nesse sentido para autismo. E a dieta cetogênica tem um potencial grande, tem trabalhos que mostram, trabalhos de experimento controlados que mostram potenciais benefícios em alguns, não todos, mas em vários das características sintomáticas do autismo. E depressão? Bom, aí depressão é um mundo à parte, eu diria assim, por vários fatores. Um deles é que existe um aumento da incidência de depressão e de ansiedade junto enorme, enorme nas últimas décadas. Acompanhando o aumento da incidência enorme de outras doenças, aquelas metabólicas que a gente estava falando antes, diabetes, obesidade, por exemplo, principalmente. Existe um aumento muito grande, muito, muito grande nas últimas 4, 5 décadas. E o que a gente vê com depressão e ansiedade é a mesma tendência, cada vez aumentando mais. Tem uma coisa que eu costumo comentar, que é um paradoxo na medicina, que a gente está observando em todas essas doenças. E quando a gente observa isso, isso nos faz ligar uma luz amarela e pensar um pouco mais. Que é o seguinte, normalmente, quanto mais tratamentos disponíveis existem para qualquer condição, a gente tende a ver uma menor incidência, prevalência e uma menor gravidade, uma menor manifestação dessas doenças. Isso é uma coisa que é algo lógico de se pensar. O que a gente está vendo com obesidade, diabetes, depressão e ansiedade, só para ficar nessas, é o contrário. A gente tem cada vez mais tratamentos disponíveis, cada vez mais remédios para obesidade, remédios para diabetes, remédios para depressão e ansiedade. E ao invés de diminuir a incidência e de diminuir a manifestação dessas doenças, a gente está cada vez mais aumentando. Então, quando a gente vê isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é será que a gente está olhando para o lugar certo? Será que a gente está tentando ir onde realmente a causa dessas condições está? E a resposta é provavelmente não. Então, a depressão está nessa lista, depressão e ansiedade. E o que a gente tem visto é que, primeiro, existe uma correlação muito grande entre doenças metabólicas, aí notadamente obesidade e diabetes, com doenças psiquiátricas, transtorno bipolar, ansiedade e depressão, principalmente, e o que se vê na prática é o potencial do benefício da low carb e cetogênica que tem para essas condições para depressão e ansiedade, especificamente. E aí a gente tem algo muito interessante de observar, que é o relato dos profissionais de saúde que trabalham com essa abordagem, mas não psiquiatras. Porque como na psiquiatria isso ainda é algo inicial, ainda existem poucos psiquiatras no mundo trabalhando com isso, e no Brasil eu tenho pesquisado para ver se eu encontro algum psiquiatra que tenha essa aplicação na sua prática clínica, eu ainda não encontrei. Mas os relatos de endocrinologistas, médicos de família, daqui e de fora daqui, que trabalham com low carb e cetogênica, é impressionante, é empolgante. Então a gente vê, é muito comum, a gente vê entrevistas de médicos clínicos que dizem algo do tipo assim, bom, eu atendi um paciente com um quadro de diabetes, prescrevi uma dieta cetogênica para ele pensando nisso, quer dizer, não se comentou em depressão e ansiedade na primeira avaliação, e quando a pessoa volta dois, três meses depois, ela comenta, bom, perdeu peso, o diabetes está bem controlado, e aquela depressão que eu tinha melhorou, e aquela ansiedade que eu tinha melhorou, e aquela irritabilidade que eu tinha, as alterações de humor que eu tinha, melhoraram, melhoraram bastante. Então o que a prática está mostrando é que existe um benefício enorme, potencial muito grande, e aí a ciência está, eu brinco que a ciência está correndo atrás da prática nesse sentido, os trabalhos estão surgindo, ainda são poucos trabalhos, em psiquiatria especificamente, em neurologia existem vários, a gente tem muitos estudos que não são de intervenção, que não são experimentos, aí sim, mostrando o potencial benefício da cetogênica, os estudos de intervenção ainda são pequenos, mas eles vão surgir, existe um interesse grande da comunidade acadêmica por isso, mas o que a prática mostra é que é uma ferramenta muito valiosa. Perfeito, Regis, e a gente tem alguma especulação de como que funciona, por que uma cetogênica pode ser poderosa para tratar coisas como a depressão? Ah, interessante, porque a gente tem muita informação sobre isso, então, dos mecanismos, por exemplo, a gente tem muita literatura e muitos trabalhos mostrando isso, por um lado, a gente tem os mecanismos, as alterações do metabolismo, que estão na base das doenças neuropsiquiátricas, ou de grande parte delas, e aí tem vários, mas a gente tem uma lista dos que são considerados os principais, o que a literatura, o que a ciência tem mostrado que são os principais. E aí vale a pena citar pelo menos quatro deles, pelo menos assim, de passagem, não quero ficar muito técnico, mas quatro deles que são muito comuns e cada vez mais se mostra que estão implicados nas doenças neuropsiquiátricas, que são uma diminuição do metabolismo cerebral da glicose, isso é algo que se sabe muito bem para Alzheimer, por exemplo, e a gente sabe que está implicado também em depressão, ansiedade, transtorno bipolar, quadros de enxaqueca, para ficar em alguns, então uma diminuição do metabolismo cerebral da glicose, um quadro de resistência à insulina, que está relacionado com isso, tem a ver com essa diminuição do metabolismo da glicose, e que é o quadro de base para obesidade, para diabetes, para ovários policísticos, hipertensão, doença cardíaca, AVC, derrame, vários outros, alguns tipos de câncer, e também se vê com muita frequência em doenças psiquiátricas neurológicas. A gente tem desbalanços de neurotransmissores, especialmente de um sistema, que é o sistema glutamato-gaba, que são dois neurotransmissores muito importantes e que estão sempre em balanço um com o outro. O glutamato é o neurotransmissor excitatório do sistema nervoso e o gaba é o contrário, o neurotransmissor inibitório. Então a gente fala sempre de um balanço entre um e outro, o que se predomina um, predomina outro. O que a gente vê nas doenças neuropsiquiátricas é que predomina uma expressão do glutamato. Então é como um cérebro que está sempre sendo, entre aspas, atiçado, cutucado, está sempre disparando. Então esses são alguns mecanismos, por exemplo, que a gente sabe que existem. Outro, importantíssimo, a inflamação, aquela inflamação crônica, subclínica, quer dizer, aquela inflamação que não é uma inflamação aguda, forte, mas que tem um estado inflamatório persistente, crônico. Isso é algo bem conhecido também. Então quando a gente vai ver na literatura, o que a literatura mostra sobre o que a dieta cetogênica faz para todos esses mecanismos, o que a gente vê é que ela altera para melhor todos eles. Então ela diminui a inflamação, a gente sabe disso. Ela melhora a expressão, o balanço glutamato-gaba, ela aumenta a expressão do gaba e diminuiu do glutamato. Isso, entre aspas, acalma o cérebro. Ela melhora a resistência à insulina. Então com o tempo o cérebro vai conseguindo usar mais a glicose, porque a insulina é o hormônio importante para a utilização de glicose, para a produção de energia. E ao mesmo tempo, e aí talvez algo único, é que ela provê para o cérebro, para o corpo todo, mas para o cérebro especificamente, os corpos cetônicos. Essa é uma das marcas da dieta cetogênica. E o que se sabe hoje em dia é que os corpos cetônicos são um combustível para o cérebro. O cérebro pode usar os corpos cetônicos como combustível, para produzir energia, com vantagens em relação à glicose. Ele é um combustível mais eficaz. Quer dizer, o cérebro é capaz de produzir mais energia a partir dos corpos cetônicos comparado com a glicose. E ao mesmo tempo, o produto desse ciclo de produção de energia, um dos produtos que são os radicais livres, que é o estresse oxidativo, que é também um mecanismo importante na fisiopatologia, quando o cérebro utiliza corpos cetônicos, ele produz menos radicais livres. E ele aumenta a expressão de antioxidantes. Quer dizer, é um conjunto de mecanismos que a gente sabe, que a literatura mostra que existem, que são altamente benéficos para a saúde do corpo inteiro, mas especificamente para a saúde cerebral. Que legal, Regis. Então a gente vê que, realmente, tomar um pouco de cuidado com a alimentação, fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos, pode ajudar o cérebro de muitas e muitas maneiras. E o jejum intermitente, a prática do jejum, poderia ajudar também, de alguma forma, em algumas condições? E se sim, por quais mecanismos? Então, o jejum é sempre um capítulo à parte, porque se fala muito hoje em dia de jejum, é algo que entrou na... está em voga. E eu gosto muito do jejum. Primeiro assim, a literatura sobre o jejum é antiga, é vasta, então a gente sabe que o jejum, do ponto de vista metabólico, aí não especificamente do cérebro, mas do corpo como um todo, tem inúmeros benefícios, a gente sabe. Então usar o jejum, por exemplo, para tratamento de obesidade e diabetes, por exemplo, a literatura não deixa dúvida de que é uma ferramenta muito poderosa. A gente sabe que o jejum provoca no corpo alterações metabólicas muito bem-vindas, como, por exemplo, baixar os níveis de insulina, que é algo muito benéfico, e o jejum é uma ótima forma de estimular o corpo a produzir corpos cetônicos. Então, nesse sentido, o jejum tem benefícios. Em relação à psiquiatria, eu não conheço trabalhos específicos que relacionam o jejum com benefícios para doenças psiquiátricas. Agora, o fato de não existirem trabalhos mostrando que algo acontece não significa que aquilo não aconteça. Aquilo pode acontecer, apenas ainda não tem trabalhos mostrando. O que eu penso juntando literatura científica e prática clínica? Eu acho que o jejum tem um potencial muito grande como intervenção para a saúde cerebral, mas especificamente para intervenção e tratamento de doenças psiquiátricas. E aí, depressão, ansiedade, depressão bipolar, esquizofrenia, acho que todos podem se beneficiar. O único cuidado que eu tenho, alguns cuidados que eu tenho no jejum em pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, são alguns cuidados específicos que eu não teria em relação a outras condições como diabetes e obesidade, por exemplo. Um deles é um déficit nutricional. Então, a pessoa, quando faz muito jejum, ela com certa facilidade, por exemplo, pode ter um consumo proteico do dia, na média do dia, baixo. E isso pode ser um problema. E vale a mesma coisa para a gordura. A gordura e a saúde cerebral é todo um capítulo que é muito interessante de a gente ver, porque a gordura é um elemento importantíssimo para a saúde do cérebro. Então, consumir gordura de menos e proteína de menos também é uma coisa que me preocuparia. E a outra coisa é não colocar um elemento de cara que pode ser um dificultador. Então, por exemplo, sugerir já de cara que um determinado paciente comece uma dieta cetogênica e jejum, isso pode ser um dificultador para ele conseguir implementar isso. Então, o que eu costumo fazer, e aí uma outra coisa que eu esqueci de comentar, mas que vale a pena também comentar, é em relação aos transtornos alimentares. Eu acabei deixando de fora as minhas respostas anteriores, mas é um campo muito, muito, muito interessante de aplicação da cetogênica. Aí eu faço uma ressalva para a anorexia. Os quadros de anorexia são os quadros em que, geralmente, a gente tem muito cuidado em recomendar low carb e cetogênica. Eu não costumo fazer isso. E o jejum, mais ainda. Então, para esse tipo de paciente, eu não costumo recomendar dieta cetogênica e low carb, muito menos jejum. Agora, para transtorno de compulsão alimentar e para bulimia, certamente sim. Mas essas pessoas, em geral, são pessoas que vêm com um histórico de relação com a comida muito complicado, muito delicado. Então, eu também acho que implementar jejum de cara é algo que eu vejo com receio. O que eu costumo fazer na minha prática é começar uma dieta cetogênica ou low carb. E o que eu vejo é que o jejum é quase uma consequência inevitável, mas ele vem naturalmente. Então, a pessoa começa a fazer uma dieta cetogênica e ela vai se adaptando, ela vai se sentindo melhor. E daqui a dois ou três meses, ela fala, olha, comecei a acordar sem fome, não tomo mais café da manhã. Daqui a pouco, um dia ou outro, eu estava com uma correria no almoço, mas não estava com fome, não tinha tempo de almoçar, não almocei, e fui comer alguma coisa às seis da tarde. Então, o jejum vem naturalmente. Nesse caso, é a hora que eu sento com a pessoa, então, começo a falar sobre jejum e talvez protocolos mais estruturados de jejum. Faz total sentido mesmo. E mesmo numa mudança alimentar para quem busca emagrecer, a gente também costuma recomendar mesmo primeiro a mudança alimentar e depois o jejum vindo de forma natural. Porque simplesmente para uma pessoa que tem uma dieta ocidental padrão, está acima do peso, está obesa, por exemplo, ela muitas vezes só comer menos, ou por menos horas, as mesmas porcarias, não vai ter uma melhora significativa. Perfeito, concordo. O que acaba acontecendo mais hoje em dia que eu vejo é que muitas vezes as pessoas já vêm perguntando de cara sobre o jejum. O que eu acho ótimo. Eu acho ótimo que o jejum esteja, entre aspas, na moda. Ele não é moda. Trabalhos de jejum existem há literalmente mais de 50 anos. Mas o fato das pessoas estarem pensando e conversando sobre o jejum eu acho ótimo. Então, às vezes as pessoas vêm já perguntando. Eu, por exemplo, se uma pessoa que vai tratar um quadro de diabetes sem nenhuma condição de saúde mental seria um transtorno psiquiátrico, por exemplo, chega já motivada para... Já sabe sobre a dieta cetogênica e sobre o jejum. Chega motivada para implementar as boas coisas, eu não vejo problema. Mas realmente concordo contigo. Quer dizer, se a pessoa está na sua dieta ocidental padrão, cheia de tranqueiras, bom, primeiro vamos limpar a dieta, colocar uma dieta saudável, o jejum pode vir num segundo momento. perfeito, Hedges. Você comentou um pouco a respeito do jejum e da cetogênica com relação a distúrbios alimentares, mas uma coisa que as pessoas, principalmente quem não conhece muito sobre o assunto, alega, é que talvez fazer uma dieta como a low carb e como a cetogênica ou começar a fazer jejum poderia levar a algum tipo de distúrbio alimentar, por exemplo, uma compulsão alimentar. E você já viu isso acontecer? Porque é o que parece, pelas suas respostas e pela nossa prática também, é que é justamente o contrário. Eu acho essa uma excelente pergunta, porque isso é algo que a gente ouve com muita frequência há tempos, de que realmente praticar jejum ou mesmo uma dieta low carb cetogênica desencadearia quadros de compulsão. Primeiro assim, não é o que eu vejo, definitivamente não é o que eu vejo. Eu nunca vi isso acontecer na minha prática e não sei de relatos de colegas que trabalham com low carb cetogênica de verem isso acontecer. Eu lembrei agora que eu estava esses dias revendo uma entrevista do doutor Atkins, um precursor das dietas de baixo carboidrato no século passado e uma entrevista do começo desse século, do começo, acho que 2002 ou 2003, num talk show americano em que uma pessoa, ele recebia ligações, respondia perguntas de pessoas que faziam telefonemas, uma pessoa perguntou isso para ele, se essa alimentação que ele estava propondo, ele já falava de cetose, ele falava de tudo isso que a gente está falando, se era uma pessoa dos vigilantes do peso, inclusive americano, dizendo isso, que isso era perigoso porque essas pessoas, isso podia desencadear a compulsão. A resposta dele foi fantástica, ele disse, olha, é muito pouco provável que isso aconteça porque eu já tratei, eu não me lembro quantos, algo tipo 15 ou 20 mil pacientes e nunca vi isso acontecer, então se isso acontece, deve ser algo extremamente raro. E realmente assim, quer dizer, não se vê isso acontecer, pelo contrário, se vê isso melhorar. Existe um trabalho recente do ano passado, uma série de casos, são três casos relatados por uma equipe americana, de tratamento com dieta cetogênica e jejum para transtorno de compulsão alimentar, com resultados espetaculares, os três pacientes que eles relatam passaram de ter dois ou três episódios de compulsão por semana para zero, em um segmento de até 17 meses ou 18 meses no estudo. Então, eu diria assim, para dizer que isso acontece, teria que mostrar dados consistentes, eu nunca vi isso, a prática não mostra que isso aconteça, nem a minha, nem de colegas que eu conheço que trabalham com essa abordagem. O que eu acho que tem de uma certa verdade nessa fala, de uma aproximação, vamos dizer assim, é que eu acho que déficit nutricional, isso sim, a gente vê e sabe que pode desencadear episódios de compulsão. Então, uma pessoa com uma dieta ocidental padrão, como a gente estava conversando antes, que é uma dieta muito pobre do ponto de vista nutricional, biscoito, bolacha, arroz, pão, macarrão, do ponto de vista nutricional, macro e micronutrientes, essa é uma dieta muito pobre. Bom, se essa pessoa fizer jejum, eu acredito que ela vai ficar ainda mais desnutrida nesse sentido e acredito que isso vai desencadear, ou pode desencadear episódios de compulsão. Agora, uma pessoa com uma dieta low-cardiocetogênica bem formulada, suficiente nos seus macro e micronutrientes, se essa pessoa fizer jejum e mantiver uma dieta assim, eu não vejo isso desencadear a compulsão, não vejo relatos, então, realmente não acredito que isso possa acontecer. Faz total sentido, Regis. E é importante, como você mesmo aludiu agora, a gente focar na dieta bem formulada, porque com certeza uma dieta que tem um monte de óleo de soja, um pouco de maltodextrina e uns shakes de proteína, pode até ser cetogênica em sua proporção, mas certamente não vai ser nutritiva como uma dieta bem pensada, baseada em comida de verdade. Ah, perfeito. Tem um nutricionista e treinador que eu gosto muito e que vocês conhecem, que é o Danilo Balu, e ele tem uma crítica, entre aspas, não é uma crítica, ele é adepto das dietas de restrição de carboidratos, mas ele comenta sempre, eu concordo, que o nome low-carb tem um problema, o único problema, que é não falar nada a respeito da qualidade dos alimentos, low-carb e a restrição de carboidratos. Como tu disse, dá pra fazer low-carb com óleo de soja, dá pra fazer tranquilamente, isso tá longe de ser saudável, então, esse é sempre um asterisco que a gente bota, low-carb, cetogênica, bem formulado. Bom, aí sim, aí é só benefícios. Perfeito. E eu acredito que uma dúvida que talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo agora podem ter é a seguinte, a gente falou um pouquinho das estratégias de baixo carboidrato, low-carb, cetogênica, pra tratar algumas condições neurológicas, psiquiátricas, mentais, mas e se eu sou uma pessoa saudável que não tenho nenhum diagnóstico disso, eu posso esperar algum tipo de melhoria ou prevenção de alguma coisa no futuro ao fazer essa abordagem? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Justamente assim, quer dizer, os teatros de baixo carboidrato, low-carb, cetogênica, elas são muito úteis. E assim, quando a gente fala de aplicação disso para tratamento de distúrbios psiquiátricos, essa é uma das aplicações dessa dieta. Eu diria assim, todas as condições que têm na sua base quadros de resistência à insulina e sino-metabólica podem muito provavelmente ser prevenidas ou a sua chance pode ser muito diminuída ao se adotar uma alimentação com restrição de carboidratos. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço na minha prática com certa frequência porque são condições muito frequentes. Então, se eu atendo, por exemplo, hoje em dia uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que tem 43 anos, ela não tem nenhum distúrbio psiquiátrico, ela tem um leve sobrepeso, mas ela não é diabética, ela não tem nem pré-diabetes, ela está basicamente saudável. Talvez alguma alteração ou outra, um aumento de triglicerídeos pequeno, um HDL um pouco baixo, vamos dizer assim. Eu costumo solicitar a dosagem de insulina, que é algo que eu acho que, infelizmente, ainda não é adotado pela grande maioria dos médicos, mas deveria ser. Vamos supor que ela tem um leve aumento dos níveis de insulina. Mas ela me conta que ela tem uma história familiar extensa de diabetes. Vamos supor que a mãe seja diabética, e tem a pressão alta. A avó tinha Alzheimer. Na família do pai tem muitos quadros de câncer, por exemplo. Bom, essa pessoa naturalmente está preocupada de que ela tem isso na família, ela tem uma genética predispõe para isso. Eu não tenho dúvida de que essa pessoa pode se beneficiar com um estilo de alimentação baixo carboidrato. Isso é um exemplo. Então, esse é um dos benefícios que a pessoa pode ter, pensando adiante. além disso, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma doença diagnosticada, mas que quer ter um pouco mais de capacidade de se concentrar, quer ter um pouco mais de clareza para raciocinar, ou que sente muito sono ao longo do dia, aquele sono grande depois do almoço, ou que acorda com um certo cansaço, com muita frequência, tem dor de cabeça com frequência, mesmo que você seja em chaqueca, por exemplo. Essa pessoa, se fizer uma alimentação low carb, ela tem grandes chances de ter melhoria em vários ou todos dessas sensações. E além do que, a gente sabe que os riscos são baixíssimos, são muito poucas situações de pessoas em que não devem fazer uma dieta low carb ou cetogênica. A gente fala, brincando, que quando a gente adota essas estratégias ao invés de remédios, a gente troca efeitos colaterais por efeitos benéficos. Então, certamente tem muitas aplicações. Com certeza, Regis. E ainda nessa questão da alimentação com a sua relação com o nosso cérebro e doenças relacionadas, o que a gente poderia falar a respeito do Alzheimer? O Alzheimer é um capítulo interessantíssimo. É interessantíssimo. A gente pode falar um monte de coisas. A gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre Alzheimer. O Alzheimer é uma condição cada vez mais prevalente, está aumentando a prevalência no mundo inteiro e no Brasil também. E as estimativas da OMS são de que nos próximos 30 anos esse aumento deve se acelerar. O Alzheimer é uma condição crônica em que existe muito, muito prejuízo e sofrimento para a pessoa que tem, mas para o todo entorno dela, cuidadores, familiares. É sempre uma situação que se torna dramática, arrastada. Então, a gente vê que são quadros muito, muito complicados. É uma doença que há 100 anos, vamos dizer assim, existe uma incidência muito baixa. Ela é uma doença da modernidade, entre aspas. ela não é algo natural da nossa espécie. A gente se acostumou nas últimas gerações a ouvir e falar de Alzheimer, a ver Alzheimer, e a gente se acostumou a pensar que é quase uma doença natural da serenidade, dos idosos, mas não é assim. Não é uma doença natural da nossa espécie. Esse é um aspecto. Outro aspecto, como a gente estava comentando lá no início, existe muita pesquisa há muito tempo para tentar desenvolver alguma droga, algum remédio eficaz para Alzheimer. Qualquer indústria farmacêutica que conseguir isso é uma mina de ouro e ainda assim não teve nenhuma descoberta significativa, não tem nenhum remédio que tenha algum efeito minimamente satisfatório. Não se consegue nem estagnar a progressão do Alzheimer com as medicações. A gente pode, olha, no máximo desacelerar um pouco, mas não se tem benefícios significativos com nenhum tratamento disponível até agora e não é por falta de investimento e de pesquisa. Então, nada leva a crer que vai ter num futuro próximo algum remédio promissor. Por outro lado, já se sabe muita coisa em relação à fisiopatologia do Alzheimer e muita coisa nova. Quando eu fiz a faculdade, por exemplo, no final da década de 90, a gente aprendia que o Alzheimer era uma doença na deposição de placas amiloides no cérebro. E esse seria o problema do Alzheimer. esse sempre foi o padrão horror de diagnóstico, algo que só poderia ser feito por biópsia, então não se fazia evidentemente em nenhuma pessoa viva. O que se sabe nos últimos anos é que uma característica fundamental do Alzheimer é a resistência à insulina em nível cerebral e a diminuição do metabolismo da glicose, aquilo que a gente falava lá no início. Então, existem exames que detectam como tal o metabolismo da glicose em nível cerebral. E o que se vê é que se pode detectar alterações no metabolismo da glicose em pessoas de até na sua quarta década, 30 e poucos anos, 40 anos. E as pessoas com Alzheimer têm uma diminuição acentuada no metabolismo da glicose. Isso abre um mundo novo para intervenções. Então, não é à toa que ele é chamado de diabetes tipo 3, porque esse mecanismo de resistência à insulina é o mecanismo base do diabetes, do diabetes tipo 2, que é o mais comum. E aí, então, serve um mundo inteiro de possibilidades de intervenção. A principal delas é uma intervenção que drible esses mecanismos. É uma intervenção que possa aumentar, corrigir a diminuição do metabolismo de glicose e fazer com que o cérebro possa produzir energia suficiente, porque essa é a consequência de uma metabolização ruim da glicose. uma produção menor do que deveria de energia. Nenhum remédio é capaz de fazer isso. A dieta cetogênica é capaz de fazer isso e mais. Então, ela melhora a resistência à insulina, ela provê para o cérebro os corpos cetônicos, que são realmente substâncias para o cérebro interessantíssimo. É energia pura. E a gente sabe através de pesquisas que mesmo no cérebro de uma pessoa com Alzheimer, a capacidade de usar os corpos cetônicos não está diminuída. Então, isso é fantástico. Ela não consegue utilizar a glicose e ela sofre por isso, mas ela consegue utilizar os corpos cetônicos. Então, esse é o começo do que a gente poderia falar de Alzheimer, mas aí talvez seja o mais importante. Perfeito, Regis. Então, realmente, até com relação ao Alzheimer, como você falou antes, estão descobrindo ainda bastantes coisas e é difícil, mas é interessante saber que pode ser que, quem sabe, um dia exista algum tipo de alimentação ou até mesmo de medicação, como você falou, que está sendo estudado e pode melhorar a condição de vida dessas pessoas. Regis, a gente só pincelou esse assunto ao início da entrevista que foi o autismo, só que a gente nunca chegou a abordar ele com mais profundidade aqui no podcast. Então, a gente queria saber um pouquinho mais, se você pudesse aprofundar um pouco nessa relação entre alimentação e autismo, por favor. É, claro, falou um pouco mais sim e é muito interessante, o autismo é um mundo ainda muito misterioso para toda a comunidade científica. A gente, claro, vai descobrindo e sabendo cada vez mais sobre o autismo, mas existe muita coisa ainda que não se sabe. Então, isso é uma coisa importante de dizer de início. Agora, a gente pode juntar conhecimentos que vêm de lugares diferentes sobre o autismo. Então, em relação à alimentação e autismo, o que a gente pode dizer? O que a gente sabe com maior ou menor grau de confiabilidade? Bom, uma intervenção alimentar que já não é nova para o autismo e que em alguns casos pode funcionar, é verdade que em outros casos não tem benefícios, é uma dieta tradicional para o autismo que é a dieta com restrição de caseína e de glúten. Isso é uma coisa que não é nova. Então, a caseína que é a proteína do leite e derivados e o glúten. A proteína que está presente basicamente no trigo. Então, essa intervenção de dieta com restrição de caseína e glúten para o autismo é uma coisa que já se tenta há bastante tempo e que tem resultados controversos, não bem controversos, mas às vezes funciona, por alguns casos funciona, pode funcionar bem, por outros casos não se tem nenhum benefício. É verdade que não se tem nenhum prejuízo e nenhum risco. Então, essa é uma abordagem que no mínimo valeria a pena tentar. Mas ela não é uma abordagem cetogênica, ela é simplesmente uma restrição de caseína e de glúten. Bom, algumas pesquisas com dieta cetogênica para autismo são promissoras. Elas são pesquisas pequenas, é verdade, não existem estudos grandes, mas existem estudos de intervenção com dieta cetogênica e autismo e elas mostram um potencial benefício de várias características sintomáticas do autismo, comportamentais, como agitação, como agressividade, por exemplo, que são marcas, quando elas acontecem, são muito dramáticas, muito complicadas. E, de novo, é uma dieta que não tem risco. Então, eu diria assim, no mínimo, vale a pena ser testado. Se alguém tem um familiar, um filho com autismo, eu diria isso, quer dizer, vale a pena testar. Existe um potencial benefício e, às vezes, um benefício grande. E nos quadros de autismo, como, às vezes, se é um quadro moderado ou grave, são quadros muito dramáticos, qualquer benefício, qualquer grau de melhora, que, para quem olha de fora, pode ser uma coisa pequena, para quem está dentro, para a pessoa e para os familiares, costuma ser algo muito significativo. Então, por exemplo, uma criança que não é verbal, que é uma das possibilidades do outro tipo, a criança não ser verbal, ela não se comunica, ela não fala, ela se comunica através da fala, pode se comunicar de outras formas. Bom, se ela faz uma dieta cetogênica e começa a falar algumas palavras, isso, para a família e para a criança, é algo extraordinário, é uma diferença muito grande, e isso, existem trabalhos mostrando que é possível, existem muitos relatos mostrando que é possível. Então, eu sou fascinado com essa área especificamente, porque, justamente porque eu estava dizendo antes, é um quadro dramático, que pode ser dramático, e qualquer benefício é muito bem-vindo, e a dieta cetogênica, ela tem um potencial. é claro que a gente precisa de estudos maiores, e talvez os estudos maiores venham, inclusive, ampliar esse benefício potencial, talvez a gente descubra que a dieta cetogênica pode ser, inclusive, mais benéfica do que a gente já pensa que ela é. Então, a gente precisa esperar estudos grandes, mas, sendo uma intervenção sem risco, para um quadro que pode ser grave, onde existe muito pouca alternativa de tratamento, eu não tenho dúvida de que o teste é válido. Exatamente, olhando por uma questão de custo-benefício, como você falou, não tem realmente uma contraindicação, não tem um motivo para não experimentar, sendo que tem um potencial de melhora. Acho que, com certeza, faz muito sentido pensar nesses termos para se avaliar como uma coisa que virtualmente não tem risco e que pode trazer melhorias. E, Regis, a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast, então, a gente queria que você, se você achou que ficou faltando falar alguma coisa ou se você tem algum complemento sobre os assuntos que a gente tratou até agora, então, sinta-se à vontade para colocar agora. Se não, você pode deixar a sua mensagem final aqui para os tanquinhos e tanquinhas e também as suas mídias sociais, por favor. Ah, perfeito. Eu diria assim, acho que a gente falou sobre muita coisa, acho que tem muita coisa interessante e importante. O que eu diria, talvez, para encerrar, é algo que diz respeito especificamente às pessoas com algum transtorno psiquiátrico, porque a gente se acostumou a pensar e a gente vê muito e isso é uma coisa de como psiquiatra, eu e a grande maioria dos meus colegas, a gente já ouviu inúmeras vezes de que as pessoas, às vezes, têm muito receio de consultar com psiquiatra. Claro que muito do receio é por estigma e aí a gente tem que combater o estigma, mas muito do receio é porque a principal abordagem que a psiquiatria em geral oferece são remédios. Isso a gente vê com muita frequência, quer dizer, o tratamento psiquiátrico ele é baseado nos remédios, no uso de remédios. E as pessoas se acostumam a pensar, então, com receio em relação a isso. Por tomar uma quantidade grande de remédios ou por tomar remédios durante muito tempo, pelos efeitos colaterais que são frequentes com o uso de remédios psiquiátricos. E o que eu diria como recado final é que essas não são as únicas alternativas. O remédio não é a única alternativa, não é a única ferramenta que a gente tem. Talvez seja o que a psiquiatria tradicional sempre ofereceu. Mas quando a gente começa a trabalhar com intervenções alimentares, a gente começa a se empolgar não só os pacientes, mas os profissionais. Isso, para mim, é uma revolução na minha prática clínica, entre outras coisas, porque mudou a maneira como eu me relaciono com a psiquiatria. Passou a ser muito mais gratificante exercer a psiquiatria com essa ferramenta na manga. Porque tem muitas pessoas que não querem usar remédio, por exemplo, e elas têm uma alternativa com essa abordagem. Tem pessoas que querem tentar algo antes do remédio, não são necessariamente contra o remédio, mas não querem ter isso como primeira opção. Muita gente tem isso. E aí, então, a gente tem boas possibilidades com abordagem alimentar. E também, e talvez especialmente, pessoas que fazem tratamento psiquiátrico há tempos e não têm uma melhora significativa. E isso é uma coisa que a gente vê, infelizmente, com frequência. Quadros crônicos, quadros arrastados, pessoas que já tomaram dois, três, quatro, cinco tipos de remédios e não se sentiram bem. Ou por muitos efeitos colaterais, melhoraram, mas as custas de muitos efeitos colaterais, ou então não tiveram melhora significativa. Melhora um pouco, depois piora, mas não se sentem verdadeiramente bem. Bom, essas pessoas são as pessoas que cada vez mais podem se interessar pela low carb, pela cetogênica como alternativa terapêutica. E são as pessoas pelas quais eu tenho cada vez mais me interessado, justamente. Então, o recado é, bom, existem essas alternativas e se alguém que está ouvindo está nessa situação ou conhece alguém, saiba que é possível usar outras abordagens, é possível ter outras ferramentas alimentares que podem ser tão ou mais, muitas vezes, mais eficazes que os remédios, sem os efeitos colaterais que os remédios têm. É claro que eu não estou dizendo com isso que todo mundo vai melhorar com cetogênica ou com low carb, que a pílula mágica a gente sabe que não é, então é preciso deixar isso claro. Mas, por outro lado, o recado é, existem alternativas e elas são cada vez mais, se mostram cada vez mais eficazes. Então, eu deixaria essa mensagem, pessoas que querem ter algo diferente da psiquiatria, bom, existe essa possibilidade. Perfeito, Regis, faz muito sentido isso. E eu queria saber se tem algum hábito ou hábitos que você tem e que você incentiva as pessoas terem para cuidarem da saúde mental como um todo, outros hábitos saudáveis além da alimentação. Sem dúvida, vários hábitos saudáveis além da alimentação que são importantes, a gente sabe que interferem. Alguns que são frequentemente negligenciados, como por exemplo o sono, a qualidade do sono é algo fundamental, a gente sabe que o sono interfere em vários processos. mas um deles que se fala pouco mas que eu falo muito com os meus pacientes é o que eu chamo de fontes de gratificação. O que eu quero dizer com isso? Coisas pequenas, nada muito grandioso, mas corriqueiras que nos dêem satisfação, que nos dêem um estado de bem-estar, vamos dizer assim. isso pode ser pequenas coisas, mas é muito frequente por exemplo, a gente ver isso e é muito frequente a gente acabar também tendo isso na nossa vida porque é quase algo automático e passar os dias trabalhando, cumprindo as obrigações, fazendo as coisas que tem em casa depois, passar um ou vários dias sem ter nada realmente gratificante naquele dia. Então, colocar pequenas gratificações pulverizadas ao longo do dia a dia é algo que pra mim é extremamente importante e eficaz não é tão difícil e ainda pouco falado. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Excelente, Regis. Então, agora, se puder deixar suas mídias sociais porque tenho certeza que o pessoal que escutou a entrevista até aqui deve ter gostado muito e vai querer saber mais sobre você, vai querer te acompanhar em alguma mídia social que você tiver presente, enfim, pode falar mais a respeito dessa parte. Ah, obrigado. Então, eu tenho usado basicamente o Instagram como ferramenta de divulgação de informações e de contato com as pessoas. Então, tem o meu Instagram que é Dr. Underline Regis Underline Chachamovich e ali, bom, as pessoas podem seguir. Eu tento colocar com maior frequência que eu consigo informações de qualidade, né, então, estudos, possibilidades, informações que são úteis para as pessoas em geral e aí sobre saúde mental, sobre saúde metabólica em geral e outras coisas. Se as pessoas quiserem entrar em contato por mensagem, por direct, podem ficar à vontade. Eu gosto de interagir, gosto de responder as mensagens. Então, basicamente, essa é a ferramenta que eu uso. Informações ali, pessoais, informações de contato estão todas ali também. Excelente. A gente vai deixar todos esses links na transcrição do podcast para quem quiser clicar direto e já ir para o seu Instagram. Tá certo, Regis? Então, muito obrigado por sua participação aqui no podcast. Com certeza, ficou uma entrevista super rica e super cheia de valor para quem escutar. Gente, obrigado pelo convite. Adorei o bate-papo, foi ótimo e tomara que as pessoas gostem. Muito obrigado. A gente agradece, com certeza vão gostar porque ficou uma entrevista incrível. Muito obrigado novamente, Regis. E também, aproveitar para agradecer a você que nos escutou até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que a gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras. Basta se inscrever, se cadastrar, nos seguir pelos players de podcast que tem. Por aí, a gente está em todos eles. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. e tem tabelas infográficas, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.